Vamos lá, capítulo 2 Capítulo 2 Tem 18 colecionáveis Então esse sim eu vou ficar parando Vocês não acham que isso foi só um pouquinho de cruel? Para, ela mereceu Hanna! O que está acontecendo? Onde a minha irmã está indo? Foi só uma brincadeira, Hanna Meu Deus Não, merda! Primeiro eu preciso dizer que estou super empolgado Para receber todos os meus amigos Para o refúgio anual de inverno em Blackwood Eu realmente quero passar um tempo legal Cada um de vocês E compartilhar alguns momentos Que nunca iremos esquecer Será Em nome das minhas irmãs Preciso achar a Sam Olha só Alguém está bem ali E aí eu fui ao profundão E do lado do Josh Foi assim Efeito borboleta Cara, parece que essa montanha fica maior sempre que eu escalo Ah é? Parece a mesma para mim Josh Complexo É Não vale Você cresceu aqui Para você deve estar menor É, isso é verdade Quando vou instalar umas torres de celular aqui? Já estou sentindo falta Se você tiver um milhão sobrando Eu resolvo o seu problema Engraçado você dizer isso Ah, eu deixei na minha outra jaqueta Ops E aí galera? Chegaram sem problema? Ah, podia ter uns carregadores Faz mais ser Fazer o que né? É, foi bem tranquilo Mais um pouco assustador Digo Está bem estranho voltar aqui Esse primeiro colecionável daqui Já é um colecionável que Não é tão intuitivo Ele está fora da área E aí, e aí? Vamos começar esse negócio ou não? Claro cara Ah É, vamos fazer o diferente Então Matt e Emily estão juntos, certo? Parece que sim E o que o Mike acha disso? Eu desconfio que o Mike já está em outra, tá ligado? Droga, essa merda Congelou? O que você acha? Talvez tenha outra entrada Tem várias entradas, só que estão trancadas Deve ter uma janela em algum canto Que a gente consiga abrir Espera aí, está dizendo para a gente arrombar? Tecnicamente não é arrombamento se o lugar é seu, né? Ué, só se eu não te denunciar Vai na frente, cacique Vamos lá Ei, Ash Oi, Chris Você está bem? Sim Apesar de estar com frio E meio assustada com esse lugar É meio esquisito voltar aqui, né? É Ok Bem aqui O que está acontecendo? Pira essa porra É isso aí que a gente evitou da outra vez Aquilo ali é um troféu que eu não vou fazer aqui Apesar dele não morrer Mesmo assim eu não quero fazer isso aqui Eu vou fazer na Que todo mundo vai morrer É, essa play frio aqui é para todo mundo morrer e todos os colecionáveis Todo mundo viver e todos os colecionáveis O Ashley estava bem gata hoje, né? Ela é tipo uma garota patinho feio, viu não? Dá vontade de arrancar aquele casaco dela Jogar ela na neve, né? É Com certeza Quando é que vai levar ela na terra da pegação? Como se tivesse chance Fala sério Ela praticamente passa a vida inteira dela com você Bom, é É, mas nós somos amigos Mas isso é uma boa ideia, esse é um babaca nessa porra Olha essas montanhas Por acaso Ver os nossos pais? Você consegue imaginar um cenário mais perfeito E ideal Cheio de possibilidades eróticas? Você E a Ashley finalmente sozinhos Você já preparou todo o terreno Você foi um perfeito cavaleiro Agora Aproveita E cai dentro É, eu vou no É melhor não ser babaca Vai que dá merda, né? Eu não sei, cara Peraí, como assim? Não sei Mas e se tipo ficar Um clima estranho E se ela não quiser mais ser minha amiga Se eu tentar alguma coisa? Peraí, você não ouviu o que eu falei? Seja homem, cara Tenha bolhões Então, como é que a gente vai arrombar o chalé dos meus pais, cara? Não disse que tinha um plano? Hum, parecia que tinha um plano É melhor se virar, Cassie Que eu vou ficar com quatro garotas gelindas com a bunda congelando aqui fora E até onde eu sei Essa não é uma boa maneira de conseguir uma tranca Certo Ninguém gosta de bunda fria Ah, o machado não tá ali Eu pensei que tava lá Ah, droga Tô quase ficando sem bateria Ah Tive que desligar o meu GPS Ora, ora, ora Temos um espertinho aqui Boa Ah 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 Estou bem Devia ter prestado atenção na aula de escalada Educação física? É, subir usando a corda Eu fiz isso? Eu acho que não Toma Usa isso Oh, Cris Eu tive uma excelente ideia É? Pode crer Então, o que é? Beleza Então Eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros Você podia usar aquilo com um isqueiro Não, não Não tô entendendo Como o desodorante vai ajudar? Borrifa É uma lata Ah É Agora eu entendi Lança chamas Que nem a gente faz com os soldadinhos Isso Aqueles que derretemos É só apontar a lata pro isqueiro e Fuxi Adeus Adeus Fechadura Bingo Tá bom É contigo Eu vou tentar arrumar uma coisa Dá fim de caçar no escuro Um pouquinho Não, mas deixa comigo Boa sorte, peregrino Caralho, muita coisa Perda Acho que era a Emily No final do jogo Então, o que temos aqui? A reportagem fala sobre um caso Relatado em Blackwood Pines Qualificado Ele jurou Salvo Não, acho que não é aquele cara Não Aquele não tinha vingança Não tinha esse senso de vingança Peraí Ok Ok Amém. Caramba, muita coisa. Até que não por um. Hum, legal. Cara, isso aqui é uma foto de verdade, não é? Não, sei lá. Que merda foi essa? Uma nova mensagem. Nova mensagem. Olá, senhora Washington, aqui é o sargento Tite de novo. Infelizmente tenho más notícias. Mas colhemos os arquivos do caso e não há nada que possamos fazer. Ele está livre. Nós não temos o poder legal de restringir sua movimentação. Eu sei que não era isso que você queria ouvir, mas me ligue se quiser saber mais. Fim das mensagens. Ok. É, eu estou usando o Powerpix. Ele postou antes do jogo ser lançado. É, eu estou usando o Powerpix. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que tem só mais um negócio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. A casa acabou. Quer dizer, essa parte da casa acabou. Tem que achar... É, certo. Vou fazer foguinha. Cara, eu esqueci disso, velho. Que uma... Ah, perfeito. Estamos com a bunda congelando. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Eu estaria aqui a semana 12. Ai, Jesus. Merda, aquele bicho me assustou. O que que era? Você tá bem? Era tipo um urso? Vamos lá. Vamos lá. Mesmo com toda a polícia entrando e saindo. Nada. Nada anda acontecendo. Nada anda acontecendo ultimamente? Não. Vamos lá. E aí, galera. E aí? E aí? Cara, cara. A casa é sua, irmão. Pode deixar. Nesse capítulo que vai ter o colecionável que você precisa pegar pro Josh sobreviver. Quando chegar perto eu falo, mas... O outro fica quieto. Isso é tão nojento. Você tá tentando engolir a cara dele toda? Sério? Tinha como ela chamar mais ainda a atenção? Ninguém quer entrar no seu território, querida. Desculpa. Você disse alguma coisa? Ah... Não me ouviu? Tava ocupada... Acho que da outra vez eu fiquei... Falando daquela boca, né? Perdi uma vaga no pasto dos sonhos. Parabéns. É a rainha das vacas. Dói bastante chamar uma miss de vaca. Eu vou fazer o contrário. Foda-se. Ei, você tá deixando todo mundo desconfortável. Ah, se bem que... Putz. Talvez não seja muda. Ei, isso... Isso não precisava, olha... Tem uma parte que o Matt... Tô nem aí pro que você pensa. Pelo menos consigo pensar. Média alta, vadia. Mentão rosa, toma essa quando estiver tratando dormir com alguém pra arrumar um emprego. Quem precisa de boas notas quando se tem todas as vantagens naturais? Você não conseguiria nenhum pão mofado com a sua bunda mole. Tá falando sério? Você acha que isso é um insumo? Eu não vou provocar. Essa piranha fumou crack, por acaso? Family, para! Já foi longe demais. Não tem motivo pra brigar assim. É, por que você tá arrumando briga por causa do seu ex-namorado, hein? Para! Não foi pra isso que a gente veio aqui. Isso não tá ajudando. Não é o que eu queria. Olha, se a gente não consegue ficar em paz por dez minutos, então é melhor a gente dar um tempo, né? Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, é, legal. Você quer fazer isso? Qualquer lugar sem aquela piranha. É, é só seguir a trilha. Ainda bem que essa acabou. É. Então, Josh, vamos acender a lareira? Cadê minha mochila? Minha mochila? A mochilinha de estampa rosa, aquela que comprei em Rodeu. Matt, você tá me ouvindo? Meu Deus, você não lembra? Do lado da loja de sapatos italianos, onde comprei os saltos altos. E você caiu na prateleira enquanto babava pela garota do balcão. Bom, olha... Ela tava perguntando sobre a minha jaqueta de couro. Ah, como se ela estivesse interessada na sua jaqueta de couro de marca. Por que eu odeio a minha jaqueta? Matt, quero a mochila. Meu Deus, Emily. Talvez você tenha esquecido... Acha mesmo que eu esqueceria a minha mochila? Ou... mesmo? Acho que não. Deve ter deixado na estação do teleférico. Vamos, querido! A gente volta logo. E depois podemos nos aquecer. A gente pode ficar bem quente. Tá bem. Tá bem. Vamos. Ok. Eu vou tomar um banho. Ah, exilados. Ah, exilados. Se exilados. Pra mim tá bom. Essa cabana é muito longe, afinal. Essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu. Se um dia a gente chegar lá... Meu, sinto que a sorte tá do nosso lado. Faça seu jogo direito e talvez você se dê bem. Aí, atores pornô. Vão precisar disso. Atores pornô? Eu pagaria pra ver. Ah, que nojo. Ah, desculpa por mandar vocês embora. Tranquilo. Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertir, hein? Uhum. Se divertam com a torrinha de idiotas. Ah, eu quase esqueci. Vocês têm que ligar o gerador pra ver aonde estão indo. É escuro lá fora. Tá bom. Entendido. Eu achei que o Josh estava me cantando. Tá bem. Quer convidar ele lá pra cima? Peraí, sério? Que? Não. Eu tava editando um vídeo nessa parte da foto aqui. A foto ficou horrível. É que é difícil de controlar. Que tal uma foto? Isso aí leu minha mente. Aliás, eu não vou estar postando essa segunda playthrough separadamente. Vai ser só a live mesmo. Que nem... E os guias, né? Aí é muito ruim de controlar, velho. Não tem muito jeito. É assim, mano. Ai, meu Deus. Saiu perfeita. A gente é o casal mais bonito. Pois é. Devia ser modelo. Fica com essa câmera pronta e talvez eu deixe você começar meu portfólio. Lá na cabana. Massa. Saquei. Tá muito frio aqui fora. Eu posso resolver esse problema. E como você vai fazer isso? Ah, tenho uma ideia ou duas. A Emily é mesmo uma idiota se ela acha que pode se meter entre a gente. Se a gente tiver sorte, ela vai nos seguir até aqui e ser devorada por um urso. Acordar. Eu acho que você desperta isso nela. Ah, é mesmo? Ciúme nível é. Chupa então. Chupa então. Ah, acho que isso precisa de eletricidade. O Josh não disse que tinha o gerador? Eu tenho que clicar nesses números. Ah. Ok. 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 Vamos ligar o gera. Tá certo. Vamos ver. É. Boa, Matt. Opa. Boa. Ah é? Você é o genro? É o maninho. Nunca explicaram porque que eles não tinham um olho, né? Talvez Colecionava esse link Que se abram os portões Pô, dessa eu já esqueci Qual que é a arma que não tá mais aqui Minha memória tem Um certo limite Provavelmente esqueci Imediatamente quando você falou Eu lembro que você falou O pessoal novo não sabe Essa piada, genial Fita da Da Hannah e Betty Achei que tinham se livrado Bom, eles nunca fecharam a casa Ok Tô arrepiada agora De que você se lembra Vamos cutucar Não foi tudo tão rápido Nem lembro direito o que aconteceu Bem, o que eu lembro É que fizemos um trote Estúpido e meia boca Que acabou matando a Hannah e a Betty Esqueci Não é nossa culpa Se correram pro mato É Como alguém iria imaginar Que fariam algo tão estúpido Qual arma que não tá mais Entre nós A foice É foda Ah, Josh Você ouviu isso? Eu ouvi Alguma coisa É Ah, caramba Acho que não vai dar pra chegar na cabana Com o caminho bloqueado assim Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé Museu de cera pra beber chocolate Ah, foi assim que ela caiu Puta merda Puta merda E como acha que me senti? Você não bateu a cabeça, né? Até onde sei Ainda tenho todos meus sete membros Ah, tá Dá pra sair? Ah, não sei Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo Ok, Jess Tem um carrinho Se conseguir empurrar Você pode passar Tá bom Ok, deixa eu tentar É muito pesado Ah E aí Então Gata Tá vendo aquela abertura ali? Entre o carrinho Eita pulando logo Aquela pequenininha? É Talvez você Consiga Sei lá Se arrastar Ou algo assim Eu agradeço a sua confiança no meu físico Mas eu acho que as duas meninas aqui não vão caber Ah Com o Certo Ok Entendi Ok Então Por que não jogue essa luz aqui embaixo? Ou, sabe Seja um herói E pule aqui pra me ajudar? Não se mexa Estou chegando Melhor vir logo antes que um outro saradão chegue Ei bonitão Quer me ajudar a empurrar esse carrinho? Tá bom Me ajuda a empurrar Me ajuda a empurrar Quando imaginei nós dois gemendo Não era desse jeito Ei, 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 ei Puta Merda Ai meu Deus Você tá bem? Ah É É Eu tô bem Ah, nossa Esse lugar tá me dando arrepios E não do tipo bom Posso oferecer um pouco de consola e segurança? Guarda pra cabana, machão Não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tá bem? É. Foi por pouco. Acho que esse lugar não foi aprovado pela segurança. Eu acho que é hora de ir embora. Nossa. Esse lugar é uma... Bela cilada. Finalmente. Uma luz no fim do túnel. Tchau. 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 Isso aqui não é um caracelado Agora a gente vai direito Eu tenho que me arriscar o caminho com o Mike Tenho que ir o mais rápido possível Que é o que eu fiz na primeira Cuidado, cabeça de pombo Merda de ratos com asas Oh, coitadinho do Mike O passarinho fez você se borrar todinho Essas coisas são nojentas Tipo, tem doenças e tal Não estou lembrando o que aconteceu Que droga, Josh Não podia pelo menos ter limpado o caminho Antes de mandar a gente pra cá? Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio Tem alguma ideia melhor? Pra trás, pessimildo Tem vários mendigos na montanha Ixi, você nem sabe Jess? Jess? Samy! Que foi? Quer me ajudar a acender a lareira? Ah, bom Eu tava indo tomar banho Ah Precisa de ajuda com isso? Engraçadinho Aqui vai ser o colecionável O segundo colecionável Que eu pegar aqui Eu vou ficar sem falar nada Ele... Você precisa dele pro Josh sobreviver E o primeiro colecionável Eu não vou falar nada quando eu estiver pegando Mas vocês vão ver É bem interessante Nossa O que foi isso? Vamos ver Tchau. As coisas da Hannah. Olha só, isso tudo é só sobre o Mike. Um teste de revista danificado. Parece que a Hannah não ficou feliz com o seu resultado. É uma indicação de seu estado emocional na noite do desaparecimento das gêmeas. A maioria C. Opa. Isso não vai dar certo. Ele é uma espécie de brutamontes descontrolado e você vai ficar em casa trabalhando no bordado. E praticando só o menor no piano. Desista ou faça algo realmente doido. Fuja de casa ou faça uma tatuagem ou algo assim. Qualquer coisa para chamar a preciosa atenção dele. Quer dizer, é por amor, certo? Então vai fundo. Então vocês viram que o primeiro colecionável lá era a imagem do analista. Que o analista mostrou para a gente. E o segundo é o que a gente vai precisar. Isso aqui não é colecionável, mas vamos ver o que é. O segundo é o que vai salvar o Josh. Que o Josh vai reconhecer a Hannah. E é isso. Capítulo 2. De colecionável. De colecionável. O que vai salvar aqui, a gente tinha um tabuleiro espírita. Um o quê? Uau, você tem um tabuleiro espírita? É só de brincadeira, cara. Não funciona. Nada a ver, irmão. A gente fazia isso o tempo todo. Eu e... Aí, Josh, não ter água quente é meio complicado, não acha? É. Então, só precisa ligar o aquecedor. É lá no porão. Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita. Cris, vamos nos encontrar. Vai ser tipo uma caçada ao tesouro. Ok. Acho que sim. Boa. Vocês não vão se arrepender. Pronta pra um passeio? Agora, só no capítulo 4 vai ter alguma coisa pra evitar a morte de alguém. Aí, 6, 8 e 10, né? Aí, viu que eu dei uma missão conjunta pro Cris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos. Eu só queria que o Cris agisse logo. Tá com tanto medo, achando que ela vai dar um fora nele. Isso não vai acontecer. Isso o quê? Nenhum dos dois, se ele não agir. O que, conhecendo o Cris, ele não vai fazer a não ser com uma arma na cabeça. Uau, uma arma na cabeça. Quer saber, Sam? Sim, Josh. Eu só queria dizer que... O quê? Foi muito importante pra mim todo mundo voltar aqui este ano. E você sabe que... Você veio, Sam. Vou ser sincera. É estranho voltar aqui, mas... Eu acho que vai ajudar a gente a esquecer de tudo. Ah, eu só quero que a gente se divirta, sacou? Cuidado com o degrau. Acho que eu consigo descer uma escada velha. Uhum. Desculpa por te arrastar pras profundezas. Ai, me arruma água quente e eu fico super ótima. Quer dizer, eu não queria que você viesse aqui sozinha. Sacou? Bom, com certeza. É assustador aqui embaixo. Se isso... Não é um lugar pra ver sozinha. Não é um lugar pra ver sozinha. Aqui, pode segurar pra mim? O que foi isso? O que foi o quê? Só... Deixa a luz aqui pra eu ver o que eu tô fazendo. Muito boa. Olha só, vamos por partes. Temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor. Parece meio complicado. Não, na verdade é bem simples. Parece alguém ali atrás? Bom, quase. O quê? O quê? O que foi isso? Pode ser um monte de coisas. Pode ser um monte de coisas. E nenhuma delas é legal. Aí, para com isso. Só tu bancando o Josh com você. Você se assustou mesmo. Ai, meu Deus. Não se enixa. O que foi? Tem algo atrás de você. Nada. Josh. É sério. Tem alguma coisa ali. Te peguei. 30 a 0. 30 a 0? Onde que eu tinha? O primeiro ponto. Não começa com 30? Não. 15. Ah. Bem, seu negócio é ping-pong. Ping-pong é tênis. Ok. Então você ouviu isso também, né? Josh. O que foi? O ritmo tá tipo... Meio regular demais. Não, não. Não tem nada de regular nisso. É. É. É melhor saber... Ver o que é. Por que? Ah, ela falou pra ele. Sei lá. E se for tipo... Um cano que vai estourar ou algum problema na fornalha? É um cano. Se eu fosse você, não ia querer ser o responsável em botar fogo aqui. Ah, claro. Que merda é essa? Vamos ver. Acho que é só aquilo lá. Ficou errado, talvez. É isso. É. O que que faz? Fala sério! Por que as portas estão trancadas? Pra gente estranha! Não entrar! Ei! O quê? Ei! Duas que merda! Caíram no conto do monge. Conto do monge? O quê? Foi boa. Muito boa. Mas... Por que você... Fez isso? Tá cheio de coisas... Legais de filmes antigos aqui. Que foi? Não era pra eu ter aproveitado a oportunidade? Você... Tá falando sério? Você tava junto, né? Não. Mas... Isso. É isso aí, Henrique. E aí, Gabriel. Eu vou te impedir. Que a sua brincadeirinha besta pode ter tido algum tipo de graça. Ah, comediante master. Eu não disse nada sobre piadas. Falei dessa brincadeira. Fui idiota. Puta merda! Você se assustou. Admito. Não assustei, não! Qual é? Você se mijou do foda. Josh! Pelo amor de Deus, o que você tá vestindo? Descubri minha verdadeira vocação. Por favor. Jura que você vai fazer um voto de silêncio. Tudo bem. Pelo menos você achou... Treco. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Quer saber? Quer saber? Não. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Tá bom? Divirtam-se. Ou então uma parte no capítulo 5, que ela tá fugindo do carinha. Que a gente vai ter que fugir direito dele. Eu já falei isso, né? Tem a ver com esquilo também. A gente vai ter que fugir direito com ele. Com ela. Pra poder ter acesso aos outros... É o mesmo? É o mesmo? Ah, tá. Eu acho que é o mesmo. É. Tá certo. É só que naquela hora dá pra pegar mais cedo, né? Por isso. Por favor, madame. Ah, obrigada, senhor. Eu vou ser legal com todo mundo porque... Tá sentindo melhor? A briga foi feia. Quanto mais longe a gente ficar da Jessica, melhor fico. Eu só quero que relaxe. Sabe? Se divertir. Eu vou relaxar quando todo mundo relaxar. Mas... Obrigada por tentar. Não, é só o Spectrum mesmo. Que o Bra foi eu que coloquei mesmo, na época. Ninguém me chamava de Bra Spectrum mesmo. Seria estranho. Ok. Está bem. Eu vou matar todo mundo na próxima playthrough. É mais fácil até. Ei, perdidão, vem por aqui. Você... Está me levando para um lugar reservado? Por que você não vem descobrir? Opa aí, Gabriel. Machada dessa vez. Obrigada por me ajudar a encontrar a mochila. Sei que sou muito exigente. Sem problema, Gata. Mas é melhor lembrar que esse cara aqui é muito mais que um carregador de malas forte e sarado. Vai garantir isso? O dia todo. Que? O dia todo. Espera aí, o que isso quer dizer? Tipo, o dia todo eu estava tentando ter sexo. Não sei qual é desses mendigos. Eles claramente podem atacar a gente, mas... Ah, está tão bonito aqui essa noite. Ou a tapa, sei lá. Uau. É. E é tão bom estar aqui com você, musculoso. Ah, eu não sou só músculos. Tenho um cérebro aqui também. Bom, tem cérebro bastante para gostar de mim. Vamos ver essa força. Já fiz isso fora antes? Fora de onde? Do meu carro. Não tinha alguma coisa aqui? Não tem espaço suficiente? É. O que é isso? Ah, quer saber? Talvez tenha um ponto melhor. Esse tal ponto começa com G? Tem um monte de lugares por aqui. Já comecei em mim, parece pra gente. Eu sou um carvalho. Ah, vamos olhar por aí. O que é que ele fez isso? Olha. Olha. Olha aqui. Ei. O que foi isso, Emily? Não fica com ciúmes Por que me trouxe aqui? Me fez sentir um estúpido Não seja tão sensível, eu estou aqui com você, agora Mike é o estúpido Ok Talvez estúpido Não seja a palavra certa E qual é? Surtudo Hum, está chegando lá Valeu, Gabriel, espero que a gente chegue, né? Veremos O que tem de importante na mochila? Minhas lingeries As de lacinho Ei, e por que não disse que a gente ia recuperar uma carga tão preciosa? O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que acha que eu vim para essa viagem boa? O que é isso? Ei, eu não É só colocar ela ali Aaaaah Aaaaah Emily! Emily! Te peguei, bobão Nossa, você é ridícula Ah, fala sério O que foi isso? Ah, não sei Deve ser só um animal Eu não gostei Ué Não tem nada aqui Aqui está, madame Obrigada Olha só Impressionante Eu não estou lembrando dessa parte Eu não estou lembrando dessa parte Ei, que bizarro Ah, isso não estava aqui antes É um bilhete? Uou Ahm Deve ter sido Chris Ou Josh Tentando nos sacanear Piada de mau gosto, caras Não estou gostando Nem eu Home Matt Que porra foi essa? O que será que fez isso? Quer saber? Não estou nem aí para as minhas calcinhas mais Só quero cair fora Capítulo 2 Quero entender o que sente em relação as pessoas que temem o isolamento, a solidão Você compartilha desse medo? Ah, tem uma aranha ali É um rato? Que porra Sim É mesmo Porque Isso não está refletido no modo como você está jogando, não é? É, eu tenho todos os Os pontos Para Para o pessoal ser salvo Esse é exatamente o que eu tenho que fazer Anotado aqui E agora? Vamos investigar mais a fundo os seus sentimentos em relação às outras pessoas O que valoriza e respeita em você e nos outros O que diria que é mais importante em uma pessoa? Lealdade ou honestidade? Então você mentiria para ser leal a um amigo, ok? E que tal lealdade versus caridade? Não, eu preciso Não, eu preciso Não tem Não tem É Tipo essas conversas, por exemplo Só algumas que influenciam alguma coisa para ela ler, entendeu? Mas vão ter pontos bem específicos Que vão influenciar a morte Deles Por enquanto A única coisa que teve é o Vem E aí Não tem Vem E aí E aí E aí O que é isso?